Olá, vocês gostam de palmito? Eu adoro palmito, eu gosto de comer assim. Eu gosto de comer palmito, eu adoro e esse peixe eu compro picado, que é mais fácil, não precisa você cortar, tudo com umas quadradinhas bonitinhas, cortadinhas, fica mais fácil, mas eu adoro palmito. Eu falei assim, eu vou fazer com palmito essa torta, porque eu comprei já tem um mês, palmito, mais de um mês, um mês e um pouquinho. Aí eu falei, eu vou usar logo ele, que fica bem saborosa a torta. Tá bom.